E a seleção segue bailando na Copa do Mundo do Catar 2022. Olha só, um jogo arrasador da seleção brasileira. Tivemos aí logo no início do jogo o gol do Vinícius Júnior, assistência do Neymar. Em seguida tivemos um pênalti, Neymar foi pra cobrança fazendo aí o seu gol e marcando seu nome na história da seleção brasileira, sendo um dos três jogadores que marcaram em três Copas diferentes com a camisa amarelinha. Depois tivemos o gol do nosso pombo, o Richarlison aí, fazendo 3 a 0. E aos 36 minutos do primeiro tempo, não percam as contas. 4 a 0 Brasil com gol de Lucas Paquetá, finalizando a quantidade de gols e um primeiro tempo incrível, impecável da seleção. No segundo tempo, o Brasil tirou o pé do acelerador, começou a administrar o resultado que já tinha sido feito no primeiro tempo. Inclusive, viu a Coreia tendo mais força de bola nos 45 minutos finais e eles fizeram um gol. E a partida encerrou em 4 a 1, Brasil classificado para as quartas da Copa do Mundo do Catar 2022. O nosso adversário nessa próxima fase será a Croácia. A Croácia que fez um jogaço diante do Japão mais cedo, ao meio-dia. Essa partida encerrou em 1 a 1, foi para a prorrogação, não foi resolvida. Então, a resolução aconteceu nas penalidades e a Croácia conseguiu a classificação passando para as quartas e vai enfrentar a seleção brasileira nessa fase. Bom, amanhã teremos dois jogaços. Os últimos jogos aí para definir os confrontos de quartas de final da Copa do Catar 2022. Ao meio-dia teremos Marrocos e Espanha e 4 horas da tarde, amigos, teremos Suíça e Portugal. Quem passar de cada confronto vai se enfrentar nas quartas. E é isso, que a nossa seleção brasileira continue bailando bastante nessa Copa do Mundo 2022. E se você quiser ficar sabendo tudo o que está acontecendo lá no Catar, acesse gazetasp.com.br e diariodolitoral.com.br.